Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino e neste vídeo quero falar sobre a vitamina C. Será que vale a pena repor? Será que vale a pena gastar com produtos farmacêuticos, manipulados, cápsulas, pós, efervescentes para repor a vitamina C? Aguente até o final deste vídeo que eu vou trazer informações de extrema qualidade e de forma muito prática. Antes de começar o vídeo quero lhe fazer um convite. Inscreva-se no nosso canal. Tem muitas pessoas que nos seguem e não são inscritos. É gratuito. Clique aqui onde diz inscrever-se e faça parte da nossa família Planeta Intestino. E algo que eu peço de vocês, se possível fazer agora, para não esquecer, clique onde diz curtir. Dê um like agora. Eu dou dois segundinhos para você fazer isso. Porque é algo que é irrelevante para você, mas para o nosso canal é muito importante. Porque quanto mais likes, quanto mais curtidas o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele acaba passando para outras pessoas. Nós vamos beneficiar muitas pessoas com informações, com comprovação científica. E na descrição do vídeo, na parte de baixo, tem um link de um grupo que nós temos do telegram chamado Dr. Fernando Lemos. É gratuito. E ali eu trago informações do meu dia a dia, do meu consultório, de pacientes, de medicamentos. Se você quiser fazer parte, seja muito bem-vindo. E quem não nos segue ainda do nosso Instagram é Dr. Fernando Lemos. Dr. Fernando Lemos. Nós trazemos informações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. Então eu te espero também lá no nosso Instagram. Vamos para o vídeo, pessoal. Vamos lá. Vitamina C. É um nome popular. O nome técnico é ácido ascórbico. Então começou desde a década de 1930 algo fazendo propaganda e uma informação se disseminou como pólvora. Que a vitamina C, que é o ácido ascórbico, ajudava a prevenir gripes e resfriados. E culminou essa informação em 1970, quando um ganhador do Prêmio Nobel de Química, ele ganhou foi em 1954, esse Prêmio Nobel de Química, o famoso Linus Pauling. Mas foi em 1970 que ele publicou um livro sobre a vitamina C e começou a contar sobre os benefícios dela em relação ao seu corpo e o tempo que ele conseguiu viver, a sua vitalidade. E aí, ó, explodiu no mundo a fama de que vitamina C faz bem para gripes e resfriados. Até mesmo crianças em escola, se você perguntar, ele diz, olha, vitamina C é bom para não ficar gripado, papai, mamãe, é isso? Muito bem. Por causa disso, começou muitos estudos sérios, porque existem estudos que não são sérios, são estudos tendenciosos, feitos com um N, que é uma amostra, um número de pessoas muito pequeno, com muitas tendências farmacêuticas para trazer benefícios para alguns tipos de laboratórios, que esse nós ignoramos, nós nem citamos. E aí, alguns anos atrás, reuniram-se 29 estudos sérios e fizeram uma meta-análise. Meta-análise, na verdade, para vocês entenderem, é, na verdade, um estudo com uma evidência muito grande de várias instituições sérias em várias partes do mundo. Foi publicado pela Cochrane, uma biblioteca virtual séria, muito competente, que muitos médicos e pesquisadores pesquisam e também querem fazer suas publicações e eles chegaram a uma conclusão. Eles observaram pessoas que repunham vitamina D entre 200mg até 2g por dia. 200mg até 2g por dia. E adivinha qual é que chegou à conclusão do estudo? Quer surpreender-se comigo agora? Que a vitamina C não previne e não cura resfriado e gripe. É tudo mito. É tudo uma mentira que ao longo dos anos foi divulgada. Alguns desses estudos, desses 29 estudos, em 8 deles, mostrou que a vitamina C, ela ajudou a diminuir um pouco do tempo dos sintomas de resfriado ou de gripe, tipo tosse e tipo dores no corpo. Mas nenhum deles mostrou que ela previniu aquelas pessoas que ficavam usando ao longo dos anos uma vitamina C todos os dias. Elas tiveram gripes e resfriados iguais a quem não fazia reposição. E também não curou se a pessoa repôs a vitamina D ou não. Então o que teve uma melhora foi em alguns poucos estudos em relação aos sintomas. Então como o nosso canal Planeta Intestino, quem nos conhece aqui, nós temos compromisso com a verdade. Aqui é mais um mito que nós estamos desfazendo. Independente que algumas pessoas vão ficar tristes, alguns laboratórios vão ficar tristes, nós estamos aqui trazendo a verdade. Então você pode dizer para mim, doutor Fernando Lemos, então a vitamina C não serve para nada. É uma porcaria. Não coloque palavras na minha boca. A vitamina C, ela é excelente para muitas coisas. O que eu não quero é que você fique falando algo, que nem eu digo com o papagaio, um escuta e passa para o outro, sem ter uma informação técnica e científica. A vitamina C, ela é um poderoso antioxidante. Ele inibe radicais livres. E na verdade, ela é muito boa, sabe para quê? Para evitar o envelhecimento cutâneo, o envelhecimento da pele. Formação de rugas, aquelas rugas profundas. Ela é muito importante para a síntese do colágeno. Por isso tem muitas formulações de pele, muitos colágenos juntos com a vitamina C sendo vendidos. Para isso ela é importante? Sim. Para cicatrização de feridas, verdade? Verdade. Pessoas que fazem cirurgias. É raro que ainda vai passar pela vida sem fazer algum tipo de cirurgia. Ou vai ter algum tipo de ferimento. Se você tiver a vitamina C em um nível adequado, isso é importantíssimo. Também os estudos estão chegando à conclusão que pode auxiliar na prevenção de alguns tipos de tumores. Por causa desse efeito antioxidante. Porém, precisa-se de mais estudos para indicar quais tipos de tumores. Também sabe-se que a vitamina D, ela auxilia a diminuição do LDL, colesterol, que é o colesterol ruim. Que entope as artérias coronárias, que pode levar ao infarto. E pode também entupir as artérias cerebrais, que pode levar ao AVC. Que é o Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. Que é o famoso derrame, que popularmente é dito. Ele também ajuda a auxiliar a baixar os triglicerídeos. Que também não é uma substância interessante. Ele está elevado, porque isso é ruim para a parte circulatória e parte cardíaca. E também, nós sabemos que a vitamina C, ela auxilia na absorção do ferro. Então, auxilia a prevenir anemia. E eu poderia também citar aqui, que ela tem sim um efeito na imunidade. Não quer dizer que vai curar o esfriado de gripe. Mas que auxilia a manter os seus anticorpos em um nível mais elevado e mais adequado. Isso é verdade. Então, nós não podemos aqui desconsiderar a vitamina C. Outra coisa. Qual é a dose ideal de vitamina C que um homem adulto precisa? 90 miligramas por dia. E uma mulher adulta? 75 miligramas por dia. A dose que a mulher precisa é um pouco menor do que a dose dos homens. Então, você pode dizer. Então, eu vou comprar uma vitamina C que me coloque 100 miligramas por dia. Para repor com tranquilidade. Vamos para alguns conceitos aqui. Primeiro de tudo. A vitamina C, o ácido ascórbico, ela é hidrossolúvel. Se você consumir em grande quantidade. Sabe o que vai acontecer? Não se armazena. É excretado pela urina. Então, tem pessoas comprando cápsulas comprimidas efervescentes de 500 miligramas. Um grama. Esse dia chegou um paciente comigo. Logo eu vou falar sobre ele. Estava tomando dois gramas por dia. Não armazena nada. O resto é eliminado totalmente pelos rins. E sai pela tua uretra. Você elimina pela urina. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se você consumir frutas e verduras numa quantidade ideal. Nem precisa muito elevado. Eu estou falando assim em tom de brincadeira. Porque eu gostei que vocês consumissem frutas e verduras numa quantidade boa por dia. Mas, na verdade, você pode dizer, cite algumas frutas e verduras que tem uma quantidade, um teor de vitamina C adequado. Vamos lá. Os que tem mais teor de vitamina C a cada 100 gramas. Quer saber? Brócolis. Tem muito. Acerola. Goiaba. Caju. Pimentão. Quer ver só uma coisa bem interessante? Se você repor, por exemplo, 100 gramas com goiaba, com a fruta goiaba, dá 220 miligramas de vitamina C. Eu falei que o homem é 90 e a mulher é 75. Acerola, 140. Se você consumir brócolis, 100 graminhas por dia de brócolis, dá 90. É o que um homem precisa por dia apenas 100 gramas de brócolis. Depois vem outras que são tão famosas como a laranja, como a kiwi, como o morango. Que, na verdade, nós sabemos que a acerola, que o brócolis, que a goiaba tem muito mais vitamina C do que a laranja. Depois vem tangerina, limão, a salsa, melão. Ou seja, a maioria das frutas e verduras tem vitamina C. Ok? Então, eu quero dizer para vocês que se você consumir essas frutas, verduras, hortaliças, numa quantidade regular, diariamente, você não precisa gastar com produtos farmacêuticos ou produtos manipulados para repor a vitamina C. O suco de laranja, que é algo que fala-se muito da vitamina C. Tem vitamina C? Tem. Mais ou menos 70 miligramas a cada 100 gramas da fruta. Mas se você consumir, por exemplo, dois copos de suco de laranja por dia, sabe quanto que dá de vitamina C? 200 miligramas por dia. Homem precisa de 90 e mulher, 75. Então, você não precisa repor absolutamente nada de produto farmacêutico. A menos que você me diga, olha, eu não como frutas, eu não como verduras, eu gostaria de repor? Tudo bem. Aí você pode repor entre 100 a 200 miligramas. Não precisa mais do que isso, do ácido ascóbico, que é a vitamina C. Algumas dicas bem práticas para você poder aproveitar bem a vitamina C dessas frutas, verduras e hortaliças. Alguma dica, não deixe essas verduras, essas frutas por mais de 30 minutos de molho. Tem pessoas que gostam de colocar e é até interessante deixar de molho, até para poder fazer uma higiene de frutas, verduras, mas nunca mais do que 30 minutos. Quando passa de 30 minutos, você perde quase 60% das vitaminas. Outra coisa interessante, o cozimento não deve ser muito tempo demorado. Tanto que a melhor forma para você aproveitar bem as vitaminas é fazer no vapor e depois vem a forma grelhada. Vapor é o melhor de todos, depois a forma grelhada. Outra coisa, quando você for cortar frutas, verduras para servir ou para consumir, quanto menos tempo ficar cortado, melhor. É bom cortar imediatamente antes de você consumir. Às vezes eu penso, quando eu vou num restaurante e eu vejo as verduras, até mesmo frutas picadinhas, eu penso comigo, quanto tempo que já está cortado aí? A maioria das vitaminas já se perdeu, ok? Outra coisa, eu falei para vocês que a vitamina C não se armazena. A maior parte dela é eliminada pela urina. Porém, pessoas que repõem muita quantidade de vitamina C por dia, acima de 1 grama por dia, pode acontecer algumas coisas. Por exemplo, dor abdominal e diarreia. Eu tive um paciente, semana retrasada, que é um paciente que tinha síndrome do intestino irritado. O paciente tinha dor abdominal, tinha problemas de diarreia, de vez em quando trancava. E ele chegou comigo com uma piora dos sintomas, mesmo em tratamento. E eu fui investigar e ele me disse, doutor, a única coisa que eu fiz é diferente. Eu estou tomando umas cápsulas efervescentes de vitamina C por dia, que está equivalendo a 3 gramas dia. Homem precisa de 90 e mulher 75 miligramas. Ele estava usando 3 gramas por dia. E eu disse, a tua dor, a tua diarreia, está aí. Outra coisa, pessoas que têm pré-disposição para ter cálculos renais, né? A vitamina C, que é o ácido ascórbico, ele se liga ao cálcio e dá o oxalato de cálcio. Que, na verdade, é o principal tipo de cálculo renal. Então, cuidado, pessoas que têm pré-disposição para ter cálculo renal. O excesso de vitamina C pode facilitar com isso. E outros relatos são pessoas que têm muitas dores de cabeça, cefaleia e enxaquecas. Se você repor muita vitamina C, além de esperado, pode piorar as tuas crises de dor de cabeça. Ok? Lembrando para você, o nosso Instagram é drdedutor.fernandolemos. Vai lá, nos siga lá também. Dá o like, curta. Quem esqueceu de curtir, faça isso aqui agora. Vamos dar muitos likes nesse vídeo. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte, é um prazer ter você conosco. E nós vamos trazer cada vez mais informações de qualidade para você e para a sua família. Se você gostou do vídeo, compartilha. Clica onde diz compartilhar e compartilha em grupo de WhatsApp. Compartilha no Facebook, eu dou total liberdade para você poder compartilhar. E na descrição do vídeo tem o nosso link do Telegram. O nosso grupo no Telegram chama-se Dr. Fernando Lemos. Ali eu trago informações práticas e quase diárias de pacientes meus. E até um próximo vídeo.